Olha, manter a alegria no ambiente de hospital é um desafio e tanto, e definitivamente não é para qualquer um. Tanto que tem até faculdade, aliás, pós-graduação de palhaçaria que exige ensino superior e sensibilidade. O João Pedro é da Bahia e pelo jeito gostou da brincadeira de ser repórter. Ele é um dos 25 alunos da primeira pós-graduação em palhaçaria realizada pela PUC do Paraná. Mesmo sendo algo levado a sério, a gente aprende sobre as questões de improviso, as questões de atuação, a gente aprende sobre as questões de como a gente trazer essa nossa essência ao exagero. E quando a gente leva essa nossa essência, toda a nossa ingenuidade como palhaço para o hospital, só o fato de a gente entrar lá, escutar e levar eles para esse mundo da imaginação, para essa criação, essa coisa, tipo, a pessoa fala qualquer coisa e a gente leva para um caminho totalmente diferente, já ganha riso. E veio gente de toda parte do país, paulistas, goianos, carruxos e catarinenses, todos inscritos para fazer aulas práticas e teóricas nos próximos 12 meses. A Flávia afirma que para ser selecionado, cada candidato teve que preencher um requisito, ter feito curso superior em qualquer área de atuação. A gente tem aqui pessoas de todos os estados do Brasil, a gente tem pessoas de todas as profissões, então tem advogado, tem médico, tem enfermeiro, tem pessoas que são artistas profissionais. Certificado pela PUC do Paraná, o curso é reconhecido pelo MEC. A pós-graduação busca preparar cada palhaço para interagir com as equipes multidisciplinares e contribuir para o bem-estar dos pacientes. É como um músico que fica treinando as suas escalas, quem trabalha com palco, quem trabalha junto com criança, tem sempre uma sensibilidade a ser mantida, isso demanda treino. Então, essas pessoas têm experiência e querem se especializar, por isso que estão em uma pós-graduação, em uma especialização. Na hora de colocar o nariz de palhaço, a Roseli esquece a profissão de advogada e logo se transforma. É um pouco mais fácil, né? Porque a máscara, ela dá para a gente como se fosse um alter ego, né? A gente se transforma, amplia todos os conteúdos que a gente tem, eles são emalentes, ele amplia, né? Esquece o mundo lá fora? Ah, totalmente. Já no carro, já quando estou indo para o hospital, já é outra pessoa, já é... Já é a minha palhaça, que é a Isorela e não é a Roseli, e aí vai. Você prepara elas, assim, para não dar um choque, eu vou tirar só a minha máscara, tá? Amanhã ele tirou assim, eu tive vontade de chorar. Fora o bapho que vem. Então, fiquem de máscara, tá? Você está pronto para mostrar? Pode virar. Tem que ter talento, né?